Nós mostramos aqui o desfecho de um acidente impressionante em uma rodovia de Itu. Aquele em que uma motorista foi resgatada ilesa do carro esmagado por cerca de 15 toneladas de toras de madeira. Nós entrevistamos a Jennifer ao vivo aqui em nossos estúdios. Depois do susto e muito aliviada, ela reencontrou os bombeiros que trabalharam no resgate. Acompanhe. As lágrimas logo na chegada revelam que esse realmente é um encontro mais que especial. Ela fez questão de agradecer um por um. Jennifer passou bem perto da morte. Sobreviveu a um acidente impressionante. Jennifer ficou embaixo de quase 15 toneladas de toras por mais de uma hora. Um resgate comovente com um final feliz. Nem mesmo quem está acostumado a situações tão difíceis conseguia acreditar que Jennifer estava viva. A gente mesmo foi uma surpresa. Acho que na hora que chegou, todo mundo que chegou na ocorrência viu o carro ali. Eu quando cheguei falei, nossa, azedou, feio. Se estiver vivo... É milagre mesmo. É milagre mesmo. Agradeceu bastante a Deus. E o trabalho feito com tanto esforço, carinho e dedicação também sensibilizou pessoas que queriam ajudar. Uma empresa que vende aquelas dormentes de linha de trem, vende antiquários, coisas antigas. Esse material que esse senhor cedeu para nós, por empréstimo ali, foi de fundamental importância para escorar a carga, sustentar a carga e manter a segurança dos bombeiros. O encontro foi emocionante para todos. Jennifer foi lembrada que agora ela tem uma nova chance para viver uma vida melhor. Você vai ter uma coisa que poucas pessoas têm, que é uma chance de viver a vida com outros olhos. Sim. Eu tenho certeza que você vai fazer valer muito mais a pena do que antes da hora do acidente, não vai? Com certeza, com certeza. Ah, além disso, ela também ganhou um outro presente. O mascote que o filho Nicolas já batizou. Adivinha? Com o nome de um dos bombeiros, claro. O Moreira. Um final feliz, com lágrimas, abraços e agradecimentos, que ficou registrado em um momento único, que vai ser guardado para todos sempre. Você disse, um pouquinho antes da gente entrar, que você não conseguia lembrar muito bem o rosto de cada um deles, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Como é que é olhar para o rosto de cada um deles agora? É muito bom. Vai ficar para o resto da vida, né? Na memória. Muito bom. Pessoas que fazem parte da tua história agora, hein? Sim, sim, sim. Lembrar sempre. Lembrar sempre. Gratidão. Não tem tamanho. Olha, o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros é extraordinário, assim como é também o trabalho dos homens da polícia militar. Eles têm um preparo e, acima de tudo, uma sensibilidade em muitos momentos difíceis e saber tranquilizar a vítima de um acidente.